Fala aí pessoal, aqui é o Venom Xtreme trazendo mais um vídeo aqui no canal, galera Dessa vez nós vamos tentar chegar, descobrir o que tem atrás daquela porta do palhaço Porque a galera falou, Venom, antes de jogar a versão atualizada Joga a versão antiga, que é pra gente ver também Então eu vou seguir a dica da galera que gostou demais daquele vídeo de ontem Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa aquele seu like É muito importante eu comecei assim Com essa cara de bravo, porque eu sou mal Cadê meu óculos? Eu tenho que fazer a cara de mal com óculos Porque é assim que eu fico o Venom Xtreme, velho Ninguém conhece o Venom Xtreme sem óculos Venom Xtreme é um cara que anda sempre de óculos a vida toda Nossa, que moleque bonito Mamãe se apaixona todo dia Bom, beleza galera Nós estamos jogando aqui na versão antiga, na pré-alpha Aquela que nós jogamos ontem foi a alfa E daqui a gente vai conseguir fazer algo bem interessante, galera Porque a galera já me deu dica como eu faço pra ir lá A gente precisa pegar um martelo Precisamos pegar uma... um martelo Uma o que? Uma o que que era outra? Uma chave e decifrar o código que tá atrás de um dos quadros, galera Porém, esse código A gente precisa de uma luz ultra vermelha Ultravioleta ou coisa assim do gênero A gente tem que entrar dentro da casa do cara E encontrar essa luz ultravioleta Pra ver onde tá os códigos Beleza, galera Eu já sei como burlar ele, mano Ah, eu tenho que entrar a primeira vez na casa dele, exatamente Eu tenho que entrar aqui a primeira vez Ser apanhado por ele Beleza, beleza Agora sim, a gente já pode colocar o nosso plano em prática, galera Digam aí, vocês preferem que eu jogue com óculos ou sem óculos? Eu acho que eu fico tão bonito assim Nossa, parei Parei, galera Parei Daqui a pouco a galera desinscreve meu canal E eu perco meus 5 milhão Fico apenas com mil Mas beleza Se ficar os mil Que segue a gente Já é bom pra caramba Bom, galera Seguinte Eu vou pegar aqui o rádio Nessa versão aqui A gente só pode pegar um item de cada vez Porque é pré-alpha Eu vou jogar aqui na casa do cara Mas eu não vou jogar onde eu quero entrar, não Eu acho que é aqui que tá a lanterna, mano A lanterna, não A... Eu vou jogar aqui, exatamente Vou jogar aqui Eu vou ligar o rádio Pronto Beleza Ele já abriu a porta Ele já abriu a porta Pra ele ver Quem que botou o rádio ali, galera E a gente agora dá aqui a volta Rapidamente, rápido Tão escutando ele andando? Ele tá aqui andando Ah! Maldito! Eu vou ficar tentando aqui, galera Meu Deus! Olha o tamanho do vizinho Olha como ele ficou, galera Por que ele tá aqui? Olha a mão dele aqui A mão dele aqui, ó Tentando me pegar Ah! Foi um pesadelo Foi um pesadelo Beleza, galera Já temos o martelo na mão Droga Caraca, velho Na hora que eu pego o martelo O maldito vem Cadê ele? Bugou, bugou Beleza Tamo com o martelo na mão, galera Vamos tentar tirar Aquele negocinho dali Se eu colocar uma caixa aqui Será que eu consigo subir nela? Droga Droga Eu tirei a caixa que me ajudava a subir aqui, galera Sou uma besta Beleza Aí Bom, a ideia é fazer isso aqui, galera Botar uma caixa aqui Pegar o martelo Mas eu não passo pela janela? Droga Eu não passo pela janela, galera Nossa E é uma casa de cabeça pra baixo, mano É uma casa de cabeça pra baixo Caraca, ele tá vindo Ele tá vindo, velho Sabia Vem que eu vou te dar um olé aqui Vem, vem Isso Vem que eu vou te deixar preso aqui Vou entrar e vou te pregar a porta Uh! Socorre, venoninho Socorre Tirei, galera Ai, caraca Beleza 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 Agora é só a gente pegar A lâmpada Certo? E ver qual é o código Eu sei qual é o código Que a galera já deixou nos comentários Que vocês são os malditos A gente pode abrir a porta agora E ver o que tem lá dentro Ou a gente pode achar A lanterna roxa A luz roxa E tentar encontrar a lâmpada, galera Vamos tentar encontrar a lâmpada Beleza, ele fechou a porta É aqui, galera Buguei 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 Droga, não consigo sair daqui Não consigo sair daqui, galera Mas eu acho que era aqui que estava a lâmpada roxa Tá ligado? A lâmpada roxa para a gente poder Encontrar os códigos O código fica atrás do quadro Eu vou entrar aqui na zona do quadro E vou mostrar para vocês onde fica o quadro, galera O quadro que tem Peraí Tá, não estou vendo a lâmpada Ok A lâmpada também não está aqui É uma lâmpada azul É, está aqui sim, galera Está aqui sim Como que eu ligo ela? Ah, beleza Beleza Aí fica tudo azul A gente tira o quadro O quadro é aquele último ali, ó A gente tira ele e vê qual é o número que está atrás dele Olha lá, galera 4785 4785 4785 4785 Beleza Aqui, galera Peraí Tenho que jogar essa lâmpada no chão 4785 4785 Destravou Vamos pegar a lâmpada de volta E vamos entrar Entramos Estamos dentro de onde ele queria que a gente entrasse, galera Bom O pré-alpha A gente conseguiu entrar Na sala proibida, velho O pré-alpha está na sala proibida Vou até botar meu óculos aqui Porque eu sou B10 Só porque eu botei meu óculos ele me achou Mas é lá, galera A porta já está aberta E ela Conseguimos ver o que tinha dentro da casa do cara Dentro de onde ele não queria que a gente entrasse É uma escada onde mora o Harry Potter Vamos só sair daqui Beleza Eu acho que ele já entrou E a gente vai entrar lá também Pra vocês verem que tipo É sim O pré-alpha Ele está muito basicão Mas nós conseguimos fazer O objetivo, galera Beleza O desafio foi cumprido Nós conseguimos Chegar lá, galera Se vocês gostaram do gameplay Deixe aquele like Esse jogo aqui É assustador Droga, ele está vindo aí, mano Cadê? Deixa ele vir Deixa ele vir Beleza Me acertou um tomate na cara Pra eu ficar esperto Eu pulo aqui Porque ele não consegue pular Aí eu dou a volta E entro na casa dele Porque eu sou arrombador Será que ele vai entrar aqui? Aqui ele não entra, galera Aqui ele não entra Desafio cumprido Conseguimos Deixe aquele like E agora nós vamos tentar Entrar na porta Do alpha, galera Esse aqui é o pré-alpha Agora temos que entrar No alpha Que é muito maior Muito mais consistente Temos cinco andares De terraço, galera E vai ser bem interessante Mesmo pra gente Deixe aquele like A galera queria vídeo De facecam Tá aqui o vídeo de facecam Que tinha o Venom Bolado pra caramba E é isso, pessoal Muito obrigado Por assistir Um super abraço Fiquem bem Um super abraço Um super abraço